Fala meus caros amigos, estou ao volante desta joia, um Audi A3, modelo 2004, esse aqui é o mais completo, com motor turbo, 180 cavalos, transmissão automática de 5 marchas, e é um carro que eu estou fazendo uma avaliação para um cliente, uma avaliação pré-compra. E por ser um carro muito complexo, já com 20 anos, motor turbo e tudo mais, eu decidi fazer uma avaliação em um ambiente de oficina, vou mostrar aqui os detalhes do carro. Então estou levando essa joia lá no meu amigo Samurai da Seiko, vamos colocar o carro no elevador. Então além da avaliação que eu já faço de estrutura, funilaria, pintura, documentação, testar os equipamentos do carro, o test drive que eu estou fazendo nesse momento. Então também vamos ter uma avaliação mecânica bem mais profunda, bem mais detalhada, porque num carro desse vale a pena. Está aqui o carro, acabei de chegar aqui na oficina, carro bem legal né, sonho de consumo ali dos anos 90, começo dos anos 2000, quem não queria ter um A3 na garagem? Carro muito legal, ainda mais um A3 top de linha como esse. Bom, vocês podem ver que é um carro apresentável né, está bonito por fora, está bonito por dentro. Mas, tem seus detalhes. Por exemplo, falta uma tampinha aqui, do esguicho. E agora a gente vai colocar no elevador e com certeza vamos encontrar mais detalhes, mais coisas para a gente fazer aqui nesta joia. Tem um pouquinho assim de sujeira, mas eu indico que não está subindo muito, então não está melando, sabe, não está feio. Aham, tá. E a bobina aqui também está tudo em ordem né? Sim. Tá legal, vamos desmontar. Desmontar, não tem sinal de óleo, sequinha. Uhum. Tá, zero. Tá, vamos desmontar as outras. Arrefecimento a gente já viu que está bem sujo. No visual está sujo. Aqui uma curiosidade, as bobinas foram trocadas em momentos diferentes. Porque a gente tem aqui uma da Delphi, essa outra também é Delphi né, essa primeira né? Essa primeira é da Delphi. Aqui, essa outra não tem nenhuma marca em cima, mas aqui por baixo a gente vê que é Magnet Marelli. E essa outra é da própria Volkswagen. Aqui ó, VW. E aí não tem nada embaixo. Então todas elas aparentam estar boas, mas foram substituídas em momentos diferentes. Mas ele também tem umas mangueirinhas ressecadas aqui ó, bem aqui atrás, olha lá, ela já está rasgada lá, olha lá, rasgada a mangueira aqui ó. Sim, estou vendo, estou vendo. Então essa é uma mangueira de respeito, então essa é uma mangueira de respeito, tá rasgada. Uhum. Certo. Junta da peça de válvula. Aqui atrás ela está toda trincada, rasgada. Olha aqui. Olha os tequinhos dela ali, vamos ver ali. Ali. Tá, estou vendo. Está vendo ali ó. Estou vendo. Vem aqui ó. Uhum. Dá para ver aqui pela frente. Está desgastada aí. É. Olhando assim a correia dentada, ela não está desgastada, né, mas aí tudo vê pelo histórico, né, tipo histórico de troca, né. Isso aqui é o câncer dele, ó. Quebrada a válvula aqui, por isso que eu quero. Bom, você tem um enriquecimento totalmente... Condenado. Condenado, exatamente. Tem umas mangueiras dobradas aqui. Certo. Né, certamente a hora que for, se for alguma coisa, tem que... Isso é mangueira do quê? São mangueiras de respiro, vácuo, né. Uhum. Né, tem que ver exatamente o que passa por aqui, mas ela, certamente, não pode estar trabalhando dobrada assim. Certo. Ih, até escapou já. Até escapou, tá vendo? Ó, ele tem uns, tá vendo, uns pontos de... Não, não vou dizer que é vazamento, tá, mas ó, tá vendo, é bom apontar. Sim, ó. Onde tá vendo esse, esse, esse suor de óleo ali, ó. Essa mangueira de respiro, ó, ela desce, ó. Tudo que é respiro, parece, me parece que ele tá meio, tá vazando mesmo, né. Tá. Então, os carros turbo, eles costumam dar uma suada mesmo pelos respiros, tá. Tá. Então, um pouco é normal, mas é bom deixar em observação, sim, tá. Primeiro, segundo, tem um sinal de carbonização bem alta até. Bastante carbonização. Tem que ver. Uhum. E aí, isso aqui pode ser, né, várias coisas. Pode ser o anel de seguimento. Agora, vamos ver se, vamos ver pela, eventualmente pelas válvulas. Aí, 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 olha lá, ó, carbonização, tá vendo? Sim. Tudo carbonização aqui, ó. Vem um pouquinho mais, ó lá, pra cima da válvula, um pouquinho mais, aí, aí, aí. Ó, carbonização. Sim. Desce um pouquinho, aí, aí, aí. Volta um pouco, aí, beleza. Tudo aqui dentro, né. São os doutros de admissão, no caso, é, ele tá voltado pra admissão, então, são as válvulas de admissão. Dá, tenta dar uma viradinha na câmera. Olha lá, tá vendo? Tudo carbonização, tá vendo? Sim. Então, certamente, esse carro, ele deve vazar, ele deve consumir um pouco de óleo, tá? Tá. O que é normal também, nos carros turbo, mas esses daqui, eles acabam ficando um pouco mais avançado, até por conta da idade do carro e também da quilometragem. A correia aqui, ó, essa correia é de acessórios. Certo. Tá vendo que ela tem uma linha aqui, ó, que tá sem, ó? Porque ela tem um, dois, três, quatro, cinco, ó, uma, duas, três, quatro, cinco PK. Certo. Essa correia, ela é seis PK, então, ela tá faltando um... Que já moeu ali. Já moeu. Ou, quer dizer, ela já cortou. Ou é errada. Ou cortaram, ou colocaram errado, ou acabou cortando e aí a pessoa termina de arrancar o pedaço. Tá. Mas, parece-me que ela foi cortada, tá? Porque, tá vendo as fibras da correia aqui, ó? Uhum. Essa parte mais clarinha aqui, dá pra ver as fibras da correia, tá vendo? Tá. Bom, de qualquer jeito, já é coisa pra colocar aí na lista de peças. Correia de acessórios, é uma só? É, é uma só que comanda tudo. Tá. O certo é trocar todas essas mangueiras de combustível, tá vendo? Aquelas que estão recicadinhas. Aham. Tá? Já aproveita e troca esse tipo de abraçadeira, eu não gosto desse tipo de abraçadeira. Não é? Contaminada. Até o talo. Vamos ver se tem alguma data aí. Não tem, né? Não tem. É, essas baterias são meio que de segunda mão, né? Sim, sim. Também não sou fã. Um carro desse merece uma bateria boa, né? Eu tentei ver se eu achava alguma coisa de cola do câmbio aí. É, então, na verdade, parece que esse câmbio já foi mexido, tá? Certamente não foi mexido, pelo menos aqui alguma coisa relacionada ao corpo de válvula, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma juntinha aqui. Mas o que que você vê de errado nessa juntinha, certo? Você já tem aquela cola marrom? Ou a cola siliconezinha, tá? Ou uma... O que que acontece? Dá pra ver que ele tem duas camadas. Tem a camada de cola e a camada de junta. Certo. Tá vendo? Ele tem duas camadas ali. Sim. Embaixo aqui é cola e aqui em cima é junta. Então, certamente... Não mexeu aí. Tá. Cadê o vazamento aí, Du? Vazamento das coifas. Cadê o vazamento pela junta do câmbio? Ah, do câmbio é aqui, ó. Aqui, ó. Tá, tá. Beleza. Ótimo. Deu pra ver? Aqui, ó. A homocinética, a coifa... A coifa da homocinética. A homocinética, a coifa do câmbio. Isso aqui, ó. Isso aqui é o tipo de coisa que não é de hoje, né? Sim, sim. Não, não. Pra tá nesse nível aqui já tá um tempão assim. Já. A interna também? A interna também. Aí, ó. Voando graxa pra tudo quanto é lado, hein? Já, já vazou bem. Ó, certamente ele tem algum tipo de vazamento de óleo, que eu vou desmontar o cárter pra saber, pra descobrir, ó. Tá. Todo molhado de óleo. Tá. Ó, uns amassados aqui na parte estrutural. Isso aqui, ó. Será que é carro que já foi rebaixado? É. Pode ser, viu? Olha só. Tá bem amassado, por sinal, né? Era pra ser assim, né? Ó. Aí chega nessa parte aqui. Vou falar uma coisa, ó. Pra atingir aqui, ó. Certamente esse carro aqui pode ter sido rebaixado sim, ó. Olha aqui, ó. Aham. Ele atingiu esse meio aqui, ó. É difícil um carro alcançar esse meio. Certo. Esse meio aqui ele só alcança se tiver... Bem rebaixado mesmo, enroscar em lombada. Ainda mais que o entre-eixos é curtinho. Olha aqui também, ó. Bem... Nossa. Agora nós temos um... Esse aqui tá bem pior. Agora nós temos um sinal aqui de que esse carro pode ter sido bem mexido, tá? No quê? Esse carro aqui, ele pode ter sido bem mexido. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Aham. Esse carro aqui provavelmente andou com wideband. Wideband é uma sonda lambda. Aham. Dessas rejeções programáveis. E, ó, certamente ele já tá sem catalisador. Que eles cortaram ele aqui, né? Não sei se eles tiraram o catalisador. Porque tem uma solda aí, né? Tem, tem essa solda aqui no meio dele. Aham. Bom, aqui na parte traseira, amortecedor novo. Os batentes também são novos. Olha ali. Estrutura ok. Nunca errou nenhuma pancada aqui na traseira. Olha, os pneus aqui datados do começo de 2023. As rodas estão boas. Olha, aparentemente já foram repintadas em algum momento. Removemos aqui o protetor do cárter. Tem vazamento aqui pela junta do cárter. Aqui pelo parafuso que tira aqui pra escoer o óleo, né? Pelo bujão. E tem cola, né? Tem cola aqui. O que será que tem cola? Aqui tem esse chicote todo melado de óleo. Aqui tem um vazamento possivelmente também pelo filtro de óleo. Isso aqui deve, será que é do filtro? É. Pelo filtro, né? Tá. Mas o vazamento maior mesmo é pelo câmbio. Pelo câmbio, né? Desculpa. Tá vendo? Em volta. Aqui é o que? A parte mecatrônica do câmbio? Essa daí é corpo de válvulas. Corpo de válvulas, tá. E tá iniciando aqui um vazamento pela bomba na direção hidráulica. Tá vendo? Sim. Tá vendo esse vazamento? É o vazamento entre a caixa, né? E o motor, ou seja... Retentor. Retentor do volante. Visualmente o que que você... Isso, pessoal. A suspensão aqui é a parte dianteira, você vê que foi trocado bastante coisa. Eu vi esse pivôzinho ainda. Ficou, é. Aqui a parte de batentes, tá? Foi trocado também. Tá. Os batentes do motor. Aqui ó, a galera faz pra tirar barulho do freio, mas não é certo. Tá. Não resolve isso aqui na verdade. Então provavelmente ele deve ter alguma folga em pinça, em cavalete. Que o certo era essa mola aqui já era o suficiente pra fazer a pressão nela, né? Exatamente. Tá. Mas ela é nova, né? Pelo que você tava vendo. Sim, tem pastilha pro caramba. Eu disse que eu tenho umas ondulaçõezinhas, mas assim... Não... Teoricamente eu precisaria de se preocupar com isso agora. Tá. Ó, o Samurai pegou outra coisa aqui. Provavelmente é por isso que tá acendendo a luzinha do freio. Aquele sensor, ó. Cortado, ó. Esse daí é o sensor da pastilha. O sensor da pastilha. Agora vamos passar o scanner. O Samurai já identificou que pode ser que tenham apagado a luz da injeção. Porque ela não está acendendo quando bate a chave. Né? Às vezes de maneira proposital alguém foi lá e desligou. Vamos ver se a gente consegue identificar mais alguma coisa. Bom, olha só. Tem uma quantidade grande de erros que o Samurai pegou aí. Ó, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito erros. Oito erros. Possivelmente por conta disso que desligaram ali a luzinha da injeção. Então tem falha no cilindro. O carro tá fora de ponto. Fora de ponto. Tem aí problema aí do... Sensores de oxigênio. Certo. Tem um problema de válvula de controle de turbo. Bastante coisa. E coisas relevantes, né? Sim, sim. Relevantes. Por isso que o carro demora pra pegar de manhã. Ele parece que é um carro que ele tá meio pesado, entendeu? Não tá desenvolvendo legal. Então ele tem essa série de erros. Mas o que pega mais aqui, aí entra outras questões, né? Entender como é que tá a questão do ponto do carro, né? Se foi trocada a corredentada, por exemplo, eventualmente se colocaram com o veículo no ponto. Então tem várias coisas aí que pode... É que um erro empurra o outro aqui, né? Pode estar acontecendo isso também. Avaliação concluída aqui do A3. Olha só, meus caros amigos. Fundamental fazer esse tipo de vistoria mais completa em carros como esse, que já são mais antiguinhos, que são complexos. Fundamental. Deu pra gente identificar várias coisinhas que não seria possível se fosse feita a vistoria ali na garagem da pessoa. Então eu sugeri pro meu cliente, quando ele pediu a avaliação desse carro, eu sugeri pra ele, vamos tentar fazer numa oficina. E foi legal que o proprietário autorizou. Inclusive eu, como vocês viram no começo do vídeo, eu que trouxe o carro, ele liberou que eu trouxesse o carro aqui na oficina. Mas nem sempre é assim, tá? Já tô nessa de avaliar carros usados há mais de 12 anos. E eu sei que nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas não querem levar numa oficina mecânica, não tem tempo, não tem disposição e não vai ficar liberando o carro pra qualquer um. Liberou pra mim, mas não sei se liberaria pra qualquer outra pessoa levar o carro numa oficina. Também tem o problema do tempo, leva muito mais tempo. É uma avaliação que vai de 3 a 4 horas pra ser feita. Uma boa avaliação. Então por mais que a pessoa estivesse junto, proprietário do carro, às vezes leva muito tempo, a pessoa não quer ficar acompanhando. Tem todas essas objeções. Mas quando dá, quando dá certo, como deu aqui, eu passo um relatório muito mais completo pro meu cliente. Olhar o carro assim no chão não é a mesma coisa que você olhar o carro no elevador. Então foi feito aqui. Vistoria da parte de documentação, estrutura, funilaria, pintura, mecânica, elétrica. Testei todos os equipamentos, test drive no carro. Aqui uma avaliação bem completa. Agora eu entrego o relatório. Já apontando pro meu cliente as coisas que precisam ser feitas neste carro. E aí ele vai tomar a decisão. Eu posso orientar, mas a decisão final sempre é do cliente. Ele vai decidir se fica com o carro ou não. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.